Você assinou pra mim, eu fiquei meio assim, sem saber como fugir Olhei no teu olhar, você me fez parar, depois veio para mim e ficou do meu lado Ficou do meu lado Quando eu te vi tão só, eu quis chamar a tua atenção Eu não sei o que deu em mim Fiquei do seu lado Sem conseguir nem falar Fiquei assim Amor desesperado Você assinou pra mim, eu fiquei meio assim, sem saber como fugir Olhei no teu olhar, você me fez parar, depois veio para mim e ficou do meu lado Ficou do meu lado Me diz o que eu faço com você, pra que a gente possa se entender O que pensar, enfim Amor, não fique assim O que falar, me diz garoto Com seu jeito, vem me conquistar Me assinou, me fez parar Não é possível o que está acontecendo Você com seu jeito, eu quase me rendo Eu acho que me conquistou Você assinou pra mim, eu fiquei meio assim, sem saber como fugir Olhei no teu olhar, você me fez parar Depois veio para mim e ficou do meu lado Ficou do meu lado